E fala galera, beleza? João Kelvin aqui e hoje pessoal vamos trazer mais um vídeo aqui e dessa vez vamos jogar Roblox, sim. Ok, vamos jogar esse jogo aqui ó, Sobrevive o Assassino, que é um jogo bem legal e vamos lá. Bem legal esse jogo, Sobrevive o Assassino. Se você gosta de Roblox, deixa nos comentários. Epa, bora lá. Ok, vamos pegar o ourinho né, que sempre é bom. Ok, vamos para esse partido aqui. Olha que legal, lançou um novo mapa, eu ainda nem tinha visto esse mapa. Mas vamos aqui né, ver como é que tá aqui, o jogo aqui, caraca, olha que legal. O que é isso? Eu não sei né, foi derrotado. Aqui o povo aqui ó, dá um aqui pro povo. Oi. É, pelo jeito que tá a conversa deles aqui, parece que eles falam inglês né. Mas tá bom. Sai, pô, acho que todo mundo tá sendo derrotado. Deixa eu reiniciar meu personagem aqui, só pra ouvir uma coisa. Oxê. Ah, se eu reiniciar, acontece isso, o hippie. Tá bom, acho que todo mundo tá sendo derrotado. Tá bom, acho que todo mundo tá sendo derrotado. Tá bom, acho que todo mundo tá sendo derrotado. Eita. Gente, 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 gente. Tá dando uma bugada aqui. Pessoal, pera aí que tá dando um bug aqui na tela aqui. Pera aí que eu vou reiniciar aqui e já volto aqui. Ok galera, voltamos aqui né. Tinha dando um bug, mas já tá tudo resolvido. Agora aqui né, vamos julgar aqui agora aqui. Falta 20 segundos aqui. Yuppie. Vamos ver aqui quem é que vai ganhar. Ah não. Bora ver, bora ver. Ih. Acho que a partida começa agora. Bora ver. Ah não, é pra votar. Bora lá votar. Hum, eu gosto mais da Vizinhança Feliz. Ela é mais legal. Vizinhança Feliz. E ela é bem grandona. Ok, Vizinhança Feliz ganhou né. Só teve dois votos. Agora vamos ver quem vai ser o assassino. Muito bem, é a Luigi Viegas. Assim né. Caraca. É um palhaço. Oh. Ok né, agora vamos arranjar um lugar pra nos esconder né. Vamos esconder por aqui mesmo. Porque aqui vai ser bem difícil dele nos achar né. Epa. Ele vai vir. Esse lugar parece um labirinto. Eita, chegou. Tem uma casa por aqui. Aqui ó. Essa casa aqui ó. Que ela é boa pra nos esconder. É meio difícil achar ela, mas achamos. Aí, cadê? O que é isso? Um litro de gasolina. Oxi. Pra que que sai isso aqui? Ok né. Vamos nos esconder aqui no armário né. É, mas agora o que é que a gente faz? Isso aqui. Vou mandar. Vou dar um oi pro pessoal aqui né. Um oi. Epa. Peraí. Deixa isso aqui. Dá um oi aqui ó. Oi. É, pelo menos eles falam. Pelo menos eles falam português né. Ok. Ok. Ok, três minutos assim. Eu vou abrir. Vou sair daqui. Tem que estar em outro canto ali. Pegar as moedinhas. Será que ele tá ali? Você não tá ali. Vou me esconder aqui. O assassino não pode, é, abaixar. Só nós que podemos. Ó a menina ali também ó. Eita, alguém foi ferido ali. Eu só não vou ajudar porque o assassino tá perto. Senão o assassino vai me matar junto. Acho que saiu. Eita. Ele tá ali. Não. Ah, poxa. Ele acabou me matando também junto. Que pena. Eita. A menina também foi... Negócio dali. Vem, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aê, o cara me ajudou. Que bom. Fico muito feliz. Eita, dei. Eu acho melhor a gente nos esconder, né? Essa linha de gasolina, pra que que serve? Oxi. Ah, o assassino saiu do jogo, pessoal. E quando ele sai do jogo, a gente ganha a partida. Acho que ele não aguentou. Muito bem. Fio, fio. Ok. Ok. Quero dar um oi, pessoal aqui. Olá. Vou dar um olá também aqui. Olá. Oxi. Olá. É, oi mesmo. Enviar. Ok. Eu vou deixar que o pessoal... É, volta ali, né? E tá esperando. Tinha que me abaixar com essa cadeira, mas não sei como, não. Ah. Opa. Bora lá aqui agora, que não vai ser... Será que você... Ah. Ou não. Vai ser a Laís. 16. É, o assassino. Não tenho dinheiro. Eu, hein. Nem tem que saber isso. Ah, fui outro aqui. É, eu já vi esse mapa que eu já amavei já, mas eu não joguei ele muito. É um hospital. Vamos arranjar um lugar pra esconder. Aqui, ó. Essa ventilação aqui. Ó, deixa eu ver a ventilaçãozinha aqui. Será que dá pra entrar aqui? Acho que dá. É uma privada. É. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa Senhora, pessoal. Que susto que eu tomei. Eita, ele tá vindo pra cá. Então, como ele tem vindo pra lá, então eu vou atravessar por aqui. Será que tem alguma coisa pra esconder aqui? Não. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Vou me esconder aqui. Ok. Um já foi morto. Um já foi morto ali, né? Que raro. Não apareci no meu mapa. É. Não entendo muito o que ele fala. Pessoal, por enquanto, já vai se inscrevendo. Deixe seu like. Envie esse vídeo pra uma pessoa. E que isso ajuda muito. Se você gosta de Roblox e sobreviver ao sacino, deixa aí nos comentários. Muito bem. Vamos sair daqui, né? Porque o sacino tá aqui mesmo. A minha skin linda, né? A minha skin antiga também era bonita, né? Porém, aí depois eu quis mudar o visual. Aí eu mudei. Ah, que legal. Dá pra esconder aqui, né? É. Dá pra ele ver um pouquinho da mão, mas até que tá bom. Vou dar um oi pra ele aqui. Oi. Foi outro que respondeu, poxa. É, mas tá bom, né? Pelo menos alguém me respondeu. Pensei que fosse ele que me respondeu, mas foi uma menina. Mas tudo bem, né? Pelo menos alguém me respondeu. Dois meninos. Ah, eu vou sair daqui. Oi. Tá, poxa. O hospital tá abandonado. Ah! Ai! Meu Deus do céu, tá vindo. Ó, tá vindo. Ai. Ainda bem que eu me escondi aqui. Caraca, eu nunca tinha visto esse lugar aqui. E tá, poxa. Tomar cuidado pra ver se não tá vindo aqui, né? Eita, ó. Tem um pouco de crânio subindo também aqui. Oxe, o que que é isso? Aqui também sobe. Subir aqui. Ok, aqui é uma salinha, né? Eita, eu vou ficar aqui não. Daqui um minuto ainda eu vou abrir, né? Então eu vou me esconder aqui. E ficar um minutinho aqui. Eita, poxa. Vocês vão tá vindo. Eita, poxa. Vixe. Quando fica muito vermelho é porque ele tá muito perto da gente. Então é bom ter muito cuidado de se esconder. Ficar aqui. Yuppie. Opa. Vou dar um sorrisinho pra vocês. Até agora ninguém foi morto, né? Só um. Muito bem, né? Eu já vou ficar aqui na porta já que daqui a pouco vocês ainda vão abrir. Vou ver se tem um aqui perto. Acho que tem um ali, perto ali. Cinco, quatro, três, dois, um. É agora. Cadê? Cadê? Acho que tem saída ali. Eita, poxa. Ali. O que que aconteceu de uma bugada aqui? Aê, pessoal. Aê, pessoal. Conseguimos escapar. Que legal. Conseguimos escapar. Olha, pessoal. Aqui é um quadro falando as pessoas que escaparam mais vezes. E eu estou em segundo lugar. Eu escapei 121 vezes. Que mais reviveu pessoas. Eu também estou em segundo. Eu revivi 94 pessoas. E eu também estou em segundo lugar. Como mais mortes. Tipo assim, quando eu faço assim, eu tenho que matar minhas pessoas. Então eu também estou em segundo lugar. Eu não estou em segundo lugar. Eu não estou em segundo lugar. Ok, todo mundo está sendo fugido. Pessoal, acho que o dia vai ficar por aqui, tá bom? Outro dia também eu trago mais vídeos aqui pra vocês. Acho que amanhã, né? Não sei se eu vou trazer Digamong, Giz, Brostais ou Roblox. Mas é isso, galera. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Que isso ajuda muito. E falou. Tchau. Tchau.